E hoje completa uma semana que está valendo a nova portaria do governo federal que ampliou de 72 para 78 o número de categorias autorizadas a trabalhar aos domingos e também feriados. Entre os novos segmentos está o comércio. Isso significa o que gente? Agora o empresário pode abrir o estabelecimento o dia que ele quiser sem depender de convenção coletiva ou legislação municipal. É uma medida que tem gerado bastante polêmica. A notícia divulgada há poucos dias ganhou repercussão em todo o Brasil. O governo federal anunciou que mais seis setores da economia terão a partir de agora autorização para que os funcionários trabalhem aos domingos e feriados civis e religiosos. Até então, 72 serviços cumpriam essa autorização. Com a mudança, o comércio em geral também entra nessa lista. O empresário vai negociar com o seu funcionário e não vai começar assim, já vai abrir domingo todo o comércio não. Conforme vai aumentando o movimento e o interesse de cada empresário, se amanhã depois ele fizer um teste e ver que domingo vendeu mais do que uma segunda-feira, acredito eu que ele vai querer abrir de domingo sim, mas que seja bom para o empresário e também para o funcionário. Para o gerente executivo da Associação Comercial de Arassatuba, a oportunidade vem para diminuir os números do desemprego no país, que hoje ultrapassa 13 milhões de trabalhadores, segundo o IBGE. Existe empresa que vai precisar fazer contratações. Isso quer dizer que vai dar oportunidade para quem está desempregado há muito tempo. Então essa lei veio para isso, para ajudar quem está desempregado. O secretário especial da Previdência e Trabalho, Rogério Marinho, também tem a mesma visão do assunto. Em um post feito em uma rede social, ele disse que com a medida, todos os trabalhadores terão as folgas devidamente garantidas em outros dias da semana. E com mais trabalho, mais pessoas serão contratadas. Mas apesar da decisão já estar valendo em todo o país, ela não é vista com bons olhos por todos. Para o Sindicato dos Comerciários, essa decisão é mais uma ação do governo que pode precarizar ainda mais o trabalho no Brasil. A gente tem pura experiência já de outras medidas anteriores e que não gera emprego. Bem pelo contrário, existe um começo, a exploração daqueles que já estão no mercado de trabalho. Para o presidente do Sindicato dos Comerciários, para saber se os direitos dos trabalhadores realmente serão garantidos pelo governo, é preciso saber antes quem vai fiscalizar essa nova medida. Se você coloca o cara para trabalhar de forma exorbitante, além daqueles limites legais de tudo, quem é que vai conferir isso depois? Se já não existe o sindicato que está fragmentado por conta da legislação do governo. Se já não existe também o Ministério do Trabalho que está sucateado, que não tem auditores fiscais, que não tem nenhum concurso previsto. O Ministério Público do Trabalho está de mãos atadas porque ele depende do sindicato, das entidades. Logo, eu me preocupo muito com essa nova forma. É uma situação que levanta aí toda uma discussão, fica todo mundo realmente acompanhando de perto porque o trabalhador tem sofrido bastante com essas mudanças. A gente não tem sentido aí o outro lado, que essas mudanças, a promessa do governo era que tivesse uma geração de empregos um pouco maior, que novas vagas fossem abertas e o desemprego diminuísse. Não é o que tem acontecido, por isso que é todo mundo bastante preocupado. Não é o que tem acontecido, não é o que tem acontecido, não é o que tem acontecido.